Música Tudo vale a pena quando a gente faz com amor A gente faz tudo pelo São João Apesar da dificuldade Esse ano mais do que os outros Mas a gente tem um amor pelo São João Que não deixa a gente deixar de lado Então apesar de todas as dificuldades Esse ano Ano que vem estaremos de novo Firme e forte Com certeza Esse é o sexto título de melhor coreógrafo O coreógrafo que tem mais 100 títulos na cidade do Curuí Sou eu Esse é emocionante pra gente Com certeza É um bebê comprido E é muito emocionante Gratificante Ver o público se emocionar Com certeza De botar o trabalho na avenida E ser bem recebido dessa forma É um resultado maravilhoso Música Alegria Se é só pra chama É o seu São João Música 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 Tchau.